Tudo bom, continuando a game play do GRID, e com a temporada 1, dessa vez vou com o Corvette, C7, não lembro de ter usado ele na game play aqui é só carro top, não temos o que fazer, é uma das categorias que mais gosto, chovendo apenas 2 voltas, não podemos ficar perdendo muito tempo, temos que ir para cima passando 1 por 1 na calma, rapaz nossa até me perdi aqui, o carro faz direitinho os coisas, dessa categoria, acho que esse é o carro que mais gosto, nossa agora vai está muito na mão esse aqui, meu amigo, agora eu gostei em isso que eu ainda vim acelerando bem ali, vamos lá, estamos em sexto aqui é muito bom esse carro aqui, está louco já passei mais um, essa pista é um pouco grande realmente, mais nessa curva aqui é onde eu vou melhor, segundo lugar, e já era em primeiro, esse carro é muito na mão, você está louco mais eu curti demais, para mim agora eu só uso esse, você está doido vamos lá, vamos tentar fazer a volta tranquila, na paz, meu parceiro lá embaixo, tenta ver se até o final da corrida ele melhora alguma coisa mais como é a ultima volta, ficamos na dúvida, tirando isso, só aproveitar que o carro é impecável vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá segunda corrida do campeonato, chovendo também caramba, nossa e essa pista é chata e ir para carro rápido ainda, vamos lá, vamos lá, vamos lá, já me rodaram aqui tranquilo, é coisa que acontece, chovendo ainda, agora vamos recuperação já estou como, no meio do bolo, 4 voltas ainda em, que beleza vai ser rápido, pois o carro é muito bom e rápido, o problema é cheio de curva, ai a chance de dar uma vacilada é grande, mais com esse carro aqui, ele é muito bom, quando eu forço ele vem, quando eu erro ele vem também, a beleza já estamos em quarto, tranquilo meu parceiro lá atrás também, que beleza por fora é complicado, mesmo assim, acho que passei ainda só fazer tudo certo agora, vamos entrar na ultima volta, só ir tranquilo nas curvas, e aproveitando, agora dificilmente, vamos acabar errando aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá ultima pista do campeonato, o tempo está um pouco melhor melhor, e vamos lá rapaz eu dei uma, ainda por fora, se não ia dar ruim, os cara freando demais, segura vamos cortar nada não sai muito em já era amigão, só buscar o primeiro, desse jeito complica em, já estamos na liderança na ultima volta eu arranco até essa placa ai, só aproveitar a segunda volta agora, que carro da hora ae 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 Vamos lá. entramos na ultima volta, não tem nada a acrescentar, estamos muito longe dos outros corredores, e aumentando é isso ai, não tem o que fazer, o jeito é acertar todas as curvas, finalizar a corrida, vencemos o campeonato, e vamos para o próximo E aí 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 agora vamos para a categoria na parte de cima agora vou com o Audi, não lembro de ter usado, possivelmente já tenha na carreira, mais tranquilo pode ser que apareça mais vezes a categoria que usa esses carros na game play, outra pista chovendo rapaz, ou no jogo que gosta de chuva, por que não é possível, de 4, 3 já foi chovendo vamos lá, ele está subindo as posições na paz, meu parceiro na frente vamos ver o que ele vai fazer, nessa corrida, por que na ultima não foi muito bom não passei em, por fora mesmo já vamos entrar na segunda volta, estamos em segundo também, só falta passar ele aqui só continuar abrindo distancia aqui, fazendo tudo certo, e vou mandar meu parceiro ir para cima, vai que ele consegue até o final da corrida pegar o segundo lugar, para a equipe é bom só ir em volta final, tranquilo aqui também, meu parceiro ainda está na luta, só terminar e ir para a proxima corrida ok, vou tentar fazer com que eles ataquem ok, avanço confirmado ok, e aí ok, vamos lá segunda corrida do campeonato, é inicio ao fim, não temos volta, precisamos finalizar em primeiro a qualquer jeito freio assim não, estamos em uma reta aqui, estava longe da curva, eu também gosto dessas corridas aqui, é meio que na montanha, é bem interessante as curvas também são bem fechadas, inclinadas também, muito legal essa parte, e pelo menos é uma corrida rápida, vamos acertar tudo agora e ir para a corrida final corrida final 3 voltas, nossa essa é bem estreita no inicio, tomar cuidado, é bom começo quando está todos juntos, não dá para fazer muita coisa não, é um empurrando o outro, nossa senhora, o jeito que vim aqui quase dei no cara o cara freou tanto, que ai não tem o que fazer não, quase bati no meu parceiro, ai não tem muito o que fazer o meu amigo, precisa parar o carro também não, caramba, sei que a pista é cheia de curva, mas não tanto assim vamos ver se meu parceiro consegue assumir o segundo lugar, abriu uma distancia legal ali, vamos aproveitar a volta um pouco vamos ver se conhecer mais da pista 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 Tchau, tchau. ultima volta, já sumiu no mapa, meu parceiro está em segundo, para a equipe é muito bom, mais não tem mais nada para falar e não tem mais nada para falar e não tem mais nada para falar estamos finalizando a corrida, ganhamos o campeonato, por hoje é isso ai, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima não tem mais nada para falar não tem mais nada para falar não tem mais nada para falar